Salve, salve, você que se liga no Jornal Bias, tudo bem? Você assistiu, sabe o que aconteceu na sessão da Câmara de ontem? Não? Então dá uma olhadinha no vídeo que a gente fez. É um aperitivo pra canetar na semana. Olha aí. Uma exposição onde a Prefeitura teve uma despesa de 2 milhões. Não são 2 milhões, já começou mentindo aí, né? Passa de 2 milhões e meio. Uma introdução, ela já foi, já foi infeliz na introdução. Seu presidente, com a saída da FAP, o comércio de ourinhos, ele fica parado pelo menos por 30 dias pra retomar as suas vendas normais. Isso, a gente conversa com empresários da cidade, é o que sempre foi. Desde quando a FAP era FAP na época do Fernando Coalhato. Desde essa época, né? Quando nós tínhamos verdadeiramente uma exposição agropecuária industrial de ourinhos. Mas até onde eu sei, esses 40 milhões, como foi falado pelo prefeito, ele é um evento, ele quis dizer que é um evento, que traz de retorno pro município investimentos políticos, vamos dizer assim, através de emendas de recursos de deputados estaduais, federais e do governo do estado. E só uma observação, a FAP, que custou 2 milhões, trouxe de retorno 40 milhões pra cidade. Então, juntando todos esses recursos anunciados pelo governador, chegou-se a essa quantia de 40 milhões. Então, não quer dizer que a FAP arrecadou. Só quis falar aqui a título de esclarecimento, pra que não entendam errado. Às vezes, também foi dito alguma coisa errada aí nos bastidores. Mas até onde eu sei, esses 40 milhões, não foi por causa de arrecadação de dinheiro na FAP, mas sim de investimento, de recursos de investimentos, e já destinados para melhorias aqui na cidade de Ourinhos. A FAP, que custou 2 milhões, trouxe de retorno 40 milhões pra cidade. A questão desses 40 milhões que nós citamos aqui, e que o vereador citou, está incluindo também o INANSP, que nós lutamos aqui nesta casa. Anunciado aí, mais de 5 milhões pra que se volte as cirurgias eletivas, que também estava parada no nosso município. Tudo isso, seu presidente, envolve estes 40 milhões que a cidade de Ourinhos ganhou. 40 milhões. Então, não quer dizer que a FAP arrecadou. Esses 40 milhões não foi por causa de arrecadação de dinheiro na FAP, mas sim de investimento, de recursos de investimentos, e já destinados para melhorias aqui na cidade de Ourinhos. A gente quer acreditar que esses 40 milhões não sejam uma fake, que seja uma notícia verdadeira. Mas a gente quer entender o como, porquê, quando. É isso. Quem tem que dar o detalhe de investimento pra mim, é o executivo. Eu faço requerimento para o executivo. Eu não faço pra base do governo. Então, eu respeito o vereador do meu partido, que ele até apenas posicionou-se em relação a alguns valores, mas não dá. E quando eu digo que o governo Lucas Pocay tem a mentira como necessária para a manutenção de sua gestão, eu estendo isso àqueles que o defendem dessa forma. Porque a população, ela não pode simplesmente ouvir que entrou 40 milhões e ficar olhando por um dinheiro imaginário.